Fala com a gente, que eu sou a Nath. Isso aí, Zé. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um K-pop News pra vocês. Gente, são uma hora da manhã. Não estamos brincando, a gente mora no centro de São Paulo. Está tendo uma puta de uma obra aqui. Então relevem, porque vai ter essa sonoplastia ao longo do vídeo. Voltando pro vídeo, a gente não ia colocar nada hoje. Até que essa madrugada aconteceu tanta coisa. Em Dia do Jogo do Brasil, a gente tem essa regra de não desperdiçar queimar cartões porque ninguém tá vendo no YouTube. Mas eu acho que dessa vez todos vocês estão ligadinhos, porque a gente teve a saída do nada da Dini do Animix. A gente teve vários anúncios do Jimin, o novo álbum do Taehyung e do Big Bang. A gente teve muita coisa. Armes protestando contra maus-tratos com o J-Hope. As meninas do Blackpink lotadas de rumores. E pasmem, pela primeira vez a gente tem um rumor com provas um pouco mais concretas, por assim dizer, envolvendo a Rosé, que é a pessoa mais shippada nesse K-pop. É shippada com o J-Rion, é shippada com o J-N-O, é shippada com o Suzy. Enfim, tem muita coisa que a gente descobriu, porque essa madrugada foi literalmente assim. Não tem como a gente não postar um vídeo hoje. Então, se você caiu nesse vídeo, saiba que a gente vai cobrir tudo isso que rolou de ontem pra hoje, nessas duas semaninhas também. Se esse vídeo chegou até você porque você se importa com esse tipo de assunto, você gosta de Blackpink, BTS, K-pop e afins, então se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Aqui do lado também tem, né, do lado do joinha tem o Valeu, super thanks, que você pode doar uma quantia de dinheiro pra ajudar seus criadores. A gente precisa muito da ajuda financeira de vocês aqui na internet. Ajuda a gente, não custa nada. Sim, vai seguir a gente nas nossas redes sociais também. Tão produzido tanto conteúdo legal com relação ao K-pop, ao futebol, né, agora nesse clima de Copa do Mundo. Então vai seguir a gente lá. Nós temos também a Roxinha, estamos em todo lugar nessa internet, TikToks, é só vocês procurarem, não é difícil nos encontrar. Vamos começar já arrombando o pé na porta, falando algumas notícias de Blackpink. Começando com a revista Times, elegendo as meninas como as artistas do ano. E o que a revista disse foi que elas se tornaram o maior grupo feminino do momento, principalmente pelo fato de todas as meninas poderem se expressar, teriam o direito de se expressar em carreiras solos também. O grupo pode ser maior do que a soma de suas partes, mas cada uma das suas partes é maior do que os esforços combinados da maioria dos outros grupos pop. A pedido é que a cultura se torna mais estratificada, o Blackpink consegue ter sucesso exigindo nossa atenção em todos os lugares que temos pra dar, não apenas em nossos fones de ouvido, mas também na moda e na tela. Apesar de todo esse destaque, elas se tornaram o primeiro grupo feminino a ser indicada a entreteners do ano pela Times Magazine. Indo pra capa da revista tão conceituada, as meninas deram algumas coisas ali também na entrevista pra gente. A Jenny falou que elas trabalham muito, que elas dão muito duro. A Jisoo chegou a dizer algumas coisas sobre o futuro delas na YG ali, dizendo como é que o próximo ano vai ser e que elas querem promover como Blackpink durante muito tempo. Então pra gente ficar tranquilo, que nada vai acontecer. Blackpink is going nowhere, guys. Vamos falar um pouquinho agora sobre mais um rumor de namoro envolvendo a Rosé do Blackpink. Como a Nath já disse, ela é estipada com diversas pessoas. Nós tivemos diversos rumores envolvendo a Rosé. E agora mais um, só que dessa vez não envolvendo um idol de K-pop, e sim o estrategista-chefe do Spotify, chamado Jeremy Ehrlich. Ele é frequentemente visto acompanhando a Rosé a vários lugares, fazendo todos os internautas se perguntarem se eles estariam namorando. Isso tudo começou aonde? Pois é, gente, na Pan. Foram os coreanos. E essa postagem começou a surgir efeito lá na Coreia, e obviamente nessa marola também veio aqui pro Ocidente. E na postagem, a internauta compartilhou diversas fotos, né, dela, da Rosé com a Ehrlich juntos. Uma especial chamou a atenção de todo mundo, que foi tirada no show da Duane Lee, porque eles estavam sentados um do lado do outro, pareceu estar conversando. Inclusive, logo em seguida, eles foram vistos juntos entrando em um hotel. Aí a galera ficou tipo assim, mano, a Rosé é uma menina mais tímida, uma menina mais quietinha. O que ela tá fazendo com um homem mais velho, né, que tem um relacionamento com ela no hotel dela de noite. Ao passo de que, tipo assim, a gente não tem opinião formada sobre isso, até porque é uma mulher adulta, foda-se. Mas, assim, eu acho que se fosse uma coisa muito, tipo assim, se tá um namorando pra caralho e tal, eles não iam, sei lá, fazer isso na cara de todo mundo, né? Não acho muito que é um feitinho de um idol de K-pop que tenta se resguardar, ainda mais um idol que tá mais no espectro da timidez, né, da introspecção. Mas o que vocês acham? Comenta aí pra gente. Falando em rumores de namoro, a gente teve há mais ou menos um ano atrás um rumor envolvendo o Ad-su e o jogador de futebol da seleção coreana, Song Hyun-min. Eles foram vistos, aparentemente, usando pulseiras iguais, e na hora que ele tava ali comemorando o seu gol... O que é isso, gente? Surreal. E em uma partida específica, quando ele tava comemorando o seu gol, ele beijou a pulseira, como se sentisse ali saudade de uma pessoa. Ela foi vista assistindo um jogo dele lá na Europa, eles aparentemente pegaram o mesmo voo, então todo mundo começou a pensar, será que eles estão namorando? Só que a YG foi categórica, muito rápida, em negar todos os rumores na época mesmo. A gente tem vídeo aqui falando sobre isso, inclusive. Só que agora que o som tá em alta, porque o capitão do time da Coreia jogou contra o Brasil, enfim, uma das estrelas da Copa, carismático, lindo, tudo de bom, a galera começou a cobrir muito ele e a vida dele na mídia internacional. E o povo brasileiro não gostou nada disso, porque a mídia brasileira começou a cobrir coisas sobre esse casal, e ao pesquisar, naquelas pesquisas meio meia-boca de quem não entende um pouco como a Coreia funciona, eles começaram a apontar o som como um ex-afer da AdiSul, realmente assim, afirmando algo que já tinha sido negado pela empresa da AdiSul, no caso a YG. Então a galera ficou puta, começou a marcar, né, tipo, as redes de televisão, os veículos de vinte que estavam falando isso, espalhando isso aqui pela mídia brasileira, não gostando nada de não terem feito a pesquisa de fato, e perceberem que estavam usando o nome da AdiSul ali num escândalo que na verdade ela não tinha que estar envolvida, porque nunca foi uma coisa de verdade. O que vocês acham sobre esse assunto? Comenta aqui, se fosse real, você te pareça, não? E pra finalizar a área Blackpink aqui, desse K-pop News, a gente precisa enlotecer mais uma das conquistas das meninas esse ano. Elas estão na lista dos 50 melhores álbuns de 2022, feita pela Billboard, e elas estão na posição 42 com Bornpink. Merecidíssimo, né, gente? Esse álbum foi maravilhoso, trouxe uma turnê maravilhosa pra gente, e ainda tá dando o que falar, né? Além de que ele foi apontado como o melhor álbum de K-pop do ano, lançado em 2022. E não para por aí não, tá, gente? Já que a gente tá no final do ano, a gente fica fazendo as retrospectivas de vários charts. E a H1 Charts, que é um dos maiores, né, veículos ali de venda de álbum e afins da Coreia, deu prêmio pra um tanto de gente que se tornou aí multi-million sellers, guys. Em 8 de dezembro, a Circle Chart anunciou suas últimas certificações de vendas de álbuns, e os álbuns são certificados como platina, ou seja, com mais de 250 mil vendas, além de certificados de milhões de vendas quando eles atingem essa marca. No mês passado, a JYP confirmou que o Stray Kids e seu último álbum Maxident ultrapassou 3 milhões de vendas cumulativas, tornando-os apenas o segundo ato coreano da história a vender 3 milhões de cópias com o álbum. E agora o Sr. Coach Arteo oficialmente aos Stray Kids a certificação pra Maxident. Além disso, também ganhou The Astronaut do Jin com o seu álbum solo. Nesse mês, as certificações de platina foram concedidas a grupos como Kepler, Anti-Fragile do Laser Afin, que ganhou platina dupla, além de que I Love do Jiayda agora é certificada com platina tripla, com mais de 750 mil vendas no total. E uma das músicas que levou essa certificação pra casa foi Eleven do Ivy. Extremamente merecido, foi muito ouvida, um hit total. Entrando agora numa área meio BTS, a gente vai falar sobre o novo álbum do Namjoon, o Índigo. Na última sexta-feira, dia 2 de dezembro, o Namjoon divulgou o Índigo, seu tão aguardado primeiro álbum solo, com 10 faixas ao todo. O lançamento carrega a participação de artistas como Anderson Paak, Erika Badu, Park Joon e mais. Como o próprio Namjoon já havia dito, o Índigo seria um álbum pra celebrar e contar um pouco mais sobre a última década da sua vida, os seus 20 anos inteiros, já que lá na Coreia ele estaria fazendo 30 anos, já conto com a idade coreana. Que foi abolida, né? É meio estranho isso aí. É. Irritou, tá, gente? Foi a maior estreia nesse ano pra um solista no Spotify. Contou com mais de 20 milhões de streams, e a gente sabe o tanto que ele é maravilhoso na hora de escrever suas próprias músicas. Então, ele é um compositor de mão cheia. Então, a galera já começou a fazer um milhão ali de teorias sobre algumas faixas bastante reveladoras do Índigo. A letra de Change Part 2, por exemplo, fizeram as armas quebrarem a cabeça. A letra parece refletir sobre um relacionamento fracassado e 100% soa como se fosse a perspectiva de alguém com o coração partido. Além disso, a música Closer é bastante romântica. Muitos acreditam até que se trata de um relacionamento com uma pessoa que talvez possa ter uma vida pública também. Você deu uma olhada no Índigo? Você deu uma olhada nas letras do Índigo? O que você acha? Principalmente, especialmente, sobre essas duas músicas. Já comenta aqui, também comenta qual é a música preferida sua do Alba. A gente quer saber. Sim, ainda tem duas vertentes dessa teoria. Uma que diz que Closer significaria que ele seguiu em frente com outra pessoa depois de um coração partido. Outras acreditam que Closer, na verdade, é sobre a pessoa que partiu o coração dele na época em que eles tinham um relacionamento que era legal. Já que o Nanjoon mesmo falou que a ordem das músicas no álbum faz diferença e Closer vem antes de Change Part 2. O que você acha? Qual dessas vertentes você acredita? Comenta aqui. Continuando de BTS, a gente veio falar um pouquinho mais sobre descasos da Raia, principalmente o J-Hope, no caso, que já foi alvo de muitos descasos quando se trata dessa empresa. E a questão principal que foi tratada recentemente pelos ARMYs que ficaram extremamente putos foi quando o J-Hope estava voltando do Japão depois do Mami, a sua apresentação solo, e ele estava totalmente sozinho no aeroporto, sem seguranças, sem staffs, sem ninguém. E a gente sabe como é que a vida desse povo é, né? Eles são muito assediados, assim, o tempo todo, né? Porque tem muitos fãs, é perigoso, então... Não é muito legal a gente deixar um homem tão famoso, né? Na posição do J-Hope, simplesmente assim, sozinho, jogando no aeroporto. Ainda mais porque deu problema com a bagagem dele e ele teve que andar de um lado pro outro do aeroporto pra poder resolver esse problema. E algumas pessoas falaram na internet que não tinha problema nenhum, afinal, ele já é um homem de seus quase 30 anos e que ele conseguiria resolver seus problemas sozinho. Mas outras pessoas já acham que como ele estava viajando a trabalho, que deveria sim ter staff, segurança junto com ele, pra ajudar a resolver os problemas porque, afinal, ele não estava lazer, né? O que você acha sobre isso? A gente acha que a hype é muito tenebrosa. Tenebrosa, tudo de ano. Agora, gente, a gente recebe... Na verdade, a gente estava começando a fazer o vídeo e se eu não estivesse no Twitter na hora, talvez essa notícia não teria feito parte do vídeo. Mas que bom que eu estava! Amém! Porque, simplesmente, o Taehyung, né, o membro do Big Bang, voltou agora do exército, é papai recente, se casou antes de ir pro exército, enfim, uma lenda do K-pop, vai fazer um álbum novo, né, que vai sair agora no primeiro trimestre de 2023. E a JTBC, né, confirmou que não vai ser um álbum que vai ter só a voz do Taehyung. A gente também vai ter uma faixa contendo ninguém menos do que Park, Jimin. Que fun fact! Se você não sabe nada sobre o Jimin, saiba que fazer um álbum com o Taehyung seria a mesma coisa que eu cantar uma música com o Jimin. É, literalmente, o ultimate do K-pop dele. Se existe o Jimin no K-pop é por causa do Taehyung. Ele já falou várias vezes que ele é apaixonado por esse homem, que a arte dele inspirou ele a dançar, a cantar, a ser o entretenido que ele é hoje. Que momento maravilhoso na vida do Jimin poder dividir, né, a voz dele, a arte dele com a pessoa que mais inspirou a arte dele, que é um dos ídolos dele, um dos heróis dele, que atualmente são colegas de trabalho, enfim. Nós estamos muito ansiosos pra essa música. A gente ama tanto eles. Eu vou chorar quando eu vou ver essa música, não tenho dúvidas. Primeiro porque o Jimin tá realizando um sonho, segundo porque o Taehyung, eu amo ele, eu quero uma música solo dele, de Juíga Linga. E é isso. Sim, e porque a gente ama os dois juntos numa... Gente, vai ser tudo de bom. Falando de Big Bang, a gente precisa falar sobre outro integrante aqui que vai fazer uma coisa bem inusitada. Vocês sabiam que em 2023 está previsto pra rolar uma viagem com alguns artistas pra Lua? Sim. E uma dessas pessoas vai ser ninguém menos do que T.O.P. O membro do Big Bang foi um dos oito artistas selecionados pra participar do projeto de viagem Dear Moon, planejado por um famoso bilionário japonês. Estou muito honrado por ter sido selecionado pra ser um dos membros da equipe do projeto Dear Moon. Desde pequena, eu sempre fantasiei sobre o espaço e a Lua. Estou ansioso pelo meu próprio crescimento pessoal por meio desse projeto e quero sentir novos tipos de emoção e iluminação. Sinto um grande orgulho e responsabilidade com a perspectiva de ser a primeira pessoa da Coreia do Sul a ir à Lua e representar o meu país. Espero que o projeto Dear Moon possa inspirar e instalar esperança em muitas pessoas em todo o mundo. Quero fazer as pessoas sentirem que tudo é possível pra quem tem um sonho. Ah, que lindo. Eu achei doce. Inclusive, é muito legal, muito fulsor, porque em Still Life ele tem um frame onde ele tá de astronauta. Gente, a vida é assim, ó. Dá voltas e quando a gente vê, tudo faz sentido. Mas agora que a gente tá aqui nesse negócio de falar de grupos e tal, vamos falar de invasão de privacidade. Aconteceu uma coisa chata pra caramba com o Seven Team. Aparentemente, o Seven Team tava tendo vários encontros desagradáveis com alguns fãs ao longo desses últimos meses e a Pleds fez um comunicado falando sobre isso. Olá, essa é a Pleds Entertainment. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão pelo seu apoio ao Seven Team. Apesar do lançamento de avisos anteriores, ainda estamos testemunhando entradas não autorizadas contínuas em espaços privados dos artistas em locais que não foram oficialmente anunciados como atividade oficial do Seven Team. Espaço de convivência, hotéis, cabeleireiros, maquiagens, etc. E invasão de privacidade dos artistas dentro das zonas de segurança do aeroporto. Houveram casos graves de invasão de privacidade, especialmente durante a turnê recente. Como esperar no hotel dos artistas, tentar arrombar e entrar no quarto do hotel, chegar excessivamente perto do artista e tentar puxar conversa durante sua passagem dentro do aeroporto, em zonas de segurança e inclusive no interior das aeronaves. Essas ações repetidas estão causando dor mental aos artistas. Não apenas aqueles que se envolvem em tais comportamentos estão permanentemente na lista negra de participar de todas as atividades de fãs relacionadas ao Seven Team sem aviso prévio, mas nossa empresa também tomará as ações legais necessárias contra eles, usando as evidências que coletamos por meio de imagens e iniciativas de monitoramento. Continuaremos nos esforçando para criar uma cultura de fãs saudável e proteger a segurança e os direitos dos nossos artistas. Prometemos que tomaremos as medidas mais fortes possíveis para quaisquer ações que violem seus direitos. Pedimos a colaboração dos fãs. Obrigada. Gente... Invadiu o quarto de hotel. Imagina se você está dormindo de repente e tenta alguém invadir o seu quarto de hotel. Que desespero! Melhor, hein? Agora a gente vai finalizar com uma sessão inteira dedicada à quarta geração. O que está acontecendo? Literalmente, acaba 2022! É o que está todo mundo clamando quem é stand de grupos da quarta geração. Começamos ontem com o anúncio do desbende do grupo Bugaboo. Olá, aqui é a A-Team Entertainment. Primeiramente, gostaríamos de expressar nossa gratidão aos fãs que amam e apoiam o Bugaboo. Queremos informá-lo sobre a nossa declaração oficial sobre as atividades do grupo. Bugaboo, que trabalhou duro desde o debut até agora, enquanto recebe amor dos fãs, interromperá as atividades do grupo a partir de hoje. A agência e os membros decidiram interromper as atividades do grupo e rescindir os contratos de todos os membros após longa consideração à discussão. Mais uma vez, expressamos nossa gratidão por todo o apoio e pedimos sinceras desculpas por fornecer notícias repentinas aos fãs que amavam o grupo. Por favor, mostre o amor caloroso e imutável. As membros antes de São Novo Começo, obrigada. Veio do nada, assim... O que você acha sobre isso? Vocês ficaram tristes com o desbende desse grupo? Comenta aqui pra gente. Falando de notícias que vieram do nada, ontem à noite... Cedo pra Coreia? É. Veio a notícia de que a Jeannie estaria se retirando do N-Mix. Olá, aqui é a Jair Print Entertainment. Jeannie, que foi integrante do N-Mix até agora, deixará o grupo por motivos pessoais e seu contrato exclusivo foi encerrado. Pedimos desculpas por causar preocupação aos fãs com essa notícia repentina. Com isso, queremos deixar todos cientes de que N-Mix seguirá com seus compromissos como um cesteto. Pedimos que mandem seu encorajamento à Jeannie, que iniciará um novo caminho. E também pedimos aos Answers que deem seu caloroso apoio a seis integrantes que continuarão a crescer e correr em direção aos seus sonhos. Mais uma vez, pedimos desculpas aos fãs que apoiaram o grupo. Obrigado. O que deixou todo mundo muito confuso foi o fato que, tipo assim, a Jeannie é a trainee mais antiga dessa leva. Ela treinou por sete anos na JYP. Ela praticamente foi criada pelas Twice. A menina demorou muitos anos pra debutar. Ela é uma menina jovem de apenas 18 anos. Ela é um dos pilares, uma das faces absolutas do N-Mix, a maior all-rounder do grupo. Entendeu? Elas fizeram agora o comeback delas com Dice. Elas também fizeram uma música de Natal super bonitinha. Elas estavam promovendo a torta e a direita. Estão no circuito de award shows de final de ano, né? As meninas estão indo. Então, todo mundo ficou muito confuso. Até porque, não muito tempo atrás, em entrevistas, em posts online, a Jeannie comentou da felicidade que ela tem de fazer parte do N-Mix, de finalmente ter conseguido debutar depois de tanto tempo de espera. A galera ficou totalmente sem entender, porque claramente não foi algo que é uma decisão dela. Não. Porque a decisão dela era de batalhar durante sete anos pra debutar e ela não ia sair depois de dois comebacks. E ela estava, inclusive, falando em post na internet sobre os próximos comebacks e que ela mal podia esperar pra ter mais comebacks e ter mais memórias com os answers. Então, assim, não faz sentido nenhum essa saída repentina, porque com certeza não foi algo que veio da mente dela. Aconteceu alguma coisa e a galera começou a especular na internet pra tentar entender o que aconteceu, porque com certeza não foi de livre espontânea vontade dela. É, e assim, toca até aquela música da Taylor Swift, ah, tem, cai, sim, despeamos, e eu não gostei do final, porque isso já tá meio que acontecendo repentidas vezes nesses últimos meses no K-pop, né? A gente teve também o desligamento abrupto do nada do Bang Edan e do Mashiho, do Treasure, que assim como a Jeannie, pilares do Treasure, antiguíssimos dentro da YG, e desligados sem maiores explicações. Tipo, problemas pessoais, vai cuidar dessa... Como assim? O que eu acho mais escroto é, tipo, tá, se você acha que você tem que desligar a pessoa, o público asiático é mais sensível. Mas dá uma explicação pros fãs, a não ser que seja uma coisa que seja muito absurdo pra pessoa, e que seja uma invasão de privacidade muito louca, que vai realmente, tipo, minar muito das tentativas dela na indústria depois. Tipo, explica... Mas é isso que me incomoda um pouco nisso, e isso já tá acontecendo com outros grupos K-se. Lembra do caso da 2, nosso primeiro K-News aqui de semana retrasada, a gente cobriu o desligamento dela da Blackberry Creative, e assim, a galera ficou muito puta, porque realmente a carta da Blackberry foi atroz, foi uma tentativa escrota de assassinato de caráter da garota, logo depois, né, todas essas mentiras já foram desmentidas por staffs e pessoas que vieram à imediata defesa da 2, e assim, as meninas estão descontentes com isso, tem algumas que, né, tava rolando burburinho, que muitas delas queriam se desligar na BBC, mas foi confirmado o comeback com 11 integrantes. É a primeira vez no K-pop que os fãs estão putos que vai ter um comeback e não um desbende, porque eles queriam que todas saíssem e montassem um grupo com a 2 em outra empresa. Nós tivemos também recentemente a saída da Diane do Purple Kiss por problemas de ansiedade crônica, e não só isso, nós tivemos diversos hiatos sendo anunciados nesse meio tempo, como a da Bessie do Lapiluz, que ficará longe das atividades promocionais devido a problemas de saúde. E tivemos também o hiatos do Min Chan do Very Very, também por motivos de saúde física e psicológica. Ele já havia tirado um hiatos anteriormente também por motivos de saúde, em outubro de 2020, e retornado apenas em maio de 2021. O que está acontecendo com os idols da 4ª geração? O que está rolando? Tanta saída de grupo, a gente nunca teve tanta saída de grupo, tanto hiatos assim, o que está rolando? Está me lembrando 2019, e não estou gostando nada disso. Mas para terminar o nosso vídeo, com uma nota mais alta e mais felizinha, a gente sabe que, infelizmente, o nosso último vídeo só foi sobre isso, o término da Rio Nakundon. Ela está passando por um período muito transicional na carreira dela, ela se desligou da PNH, ela terminou um relacionamento de 7 anos, mas, ao que tudo indica, ela vai ser assinada em uma nova empresa logo, logo, e é uma empresa de ninguém menos do que Jay Park, seu amigo antigo, os dois eram da JYP, os dois debutaram na JYP, no início das suas carreiras juntos. Então, assim, será que a gente está vendo aí um novo recomeço para a Rio Nakundon? Quando perguntado, porque todo mundo na mídia já estava sabendo desses burburinhos, o Jay Park foi categórico, não assinamos nada com ela, mas, de fato, nos encontramos com ela, tivemos uma reunião com ela, e estamos interessados. Eu acho que é muito raro, assim, ter um burburinho na mídia coreana, e, de fato, vir uma empresa e confirmar que, pelo menos, aquilo lá era verdade, e se eles não tivessem o interesse total de fechar um contrato, já não, tipo assim, matar a história de uma vez. Olha, teve isso, mas eles não estão fechando, para de propagar essas histórias, não tem nada a ver, que o Nak está procurando outra casa. Eu acho que só deles ter deixado essa porta aberta é porque eles devem estar em discussões sérias para assinarem um contrato. Então, muito provavelmente, a Hinata terá uma nova casa em breve. Em breve. Graças a Deus. Estamos muito felizes de poder ver como que, será que a carreira dela vai ser lidada em outra empresa, agora com a empresa do Jay Park. Vocês gostaram dessa notícia? Vocês acham que tem a possibilidade de talvez os dois colaborarem juntos em alguma música, se ela, de fato, chegar a assinar com a gravadora dele? Estamos animados. A gente tem um vídeo, inclusive, falando do Jay Park, do Psy, como é que eles estão mudando a indústria do K-pop, e isso torna mais verdadeira ainda essa análise que a gente fez há mais de um ano atrás, porque, de fato, ela saiu de uma empresa pra ir pra outra, quer dizer que eles são os manda-chuvas que não incorrem ali num block list na Coreia que ainda conseguem fazer uma coisa orbitando ao K-pop e dando uma liberdade que o K-pop ainda não proporciona. Então, a gente tá feliz com essa mudança e a gente espera que dê tudo certo pra ela. Então é isso, gente. Muita coisa aconteceu nesses últimos dias e a gente precisava ir falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que o horário... Não fiquem tristes. Eu não tenho estranhado o horário. Não fiquem tristes. Vai dar tudo certo pra gente. Então é isso. Vai seguir a gente nas redes sociais. Comenta aqui o que vocês acham desses tópicos todos. E é isso. Um beijo. Anião!